Volto a falar com a Natália Mendonça ao vivo aqui no Balanço Geral. A Caixa Econômica Federal liberou o saque do FGTS, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas de quem pode receber esse benefício. E a Natália vai trazer as informações pra você. Conta aí, Natália. Então, Aloares, em 2020 a gente teve o saque do FGTS, aquele valor de até mil reais foi depositado na conta de muita gente. Agora, em 2022, do mesmo jeito, só muda o nome. Agora é um saque extraordinário. O pessoal pode até estranhar essa mudança do nome. Mas é basicamente a mesma coisa. Eu tô aqui com uma advogada trabalhista, a Bruna de Sá, que vai contar pra gente como é que isso vai funcionar. Já tem gente sacando, mas agora em maio muita gente vai sacar também, né? Boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde, Natália. Sim, já tem gente sacando. Os trabalhadores que nasceram em janeiro já podem sacar esse valor desde o dia 20. No próximo dia 30, já começa a sacar os nascidos em fevereiro e assim sucessivamente. O calendário obedece o mês de nascimento do trabalhador. Agora, o valor máximo, a gente reforça aqui, que é esse de mil reais. E esse dinheiro, ele é depositado numa conta dessa pessoa. O que acontece? Como é que ela faz pra ter acesso? Essa conta é a conta do Caixa Tem, que algumas pessoas já conhecem que é a mesma conta no qual recebi um auxílio emergencial. Dependendo da sua data de nascimento, esse valor de até mil reais será debitado automaticamente na sua conta, na sua conta do Caixa Tem. E se esse trabalhador não tiver essa conta ainda, a Caixa vai abrir essa conta automaticamente. A gente reforça isso, Aloares, porque o pessoal de casa às vezes fala assim Ah, mas eu nunca tive conta na Caixa Econômica Federal. Como é que isso vai funcionar? Ela é uma conta digital. A pessoa tem que baixar o aplicativo que se chama Caixa Tem, faz o login, cria uma senha e esse valor vai ser depositado lá. Agora, quem não quiser, a pessoa fala, não, eu quero deixar esse dinheirinho guardado, eu não quero sacar, quero deixar o dinheiro lá. Faz o quê? O trabalhador não é obrigado a sacar esse FGTS. Ele tem a opção de deixar o FGTS dele guardado. Ele pode acessar o aplicativo do FGTS ou ir até uma das agências da Caixa e informar que ele não quer receber esse valor. Ele tem até o dia 10 de novembro e se ele não fizer o saque até o dia 15 de dezembro, esse valor automaticamente vai voltar para a conta do FGTS dele com as devidas correções. Agora, será que muita gente vai sacar? Eu, pelo menos, não estou vendo a hora de pegar esses mil reais. Eu imagino que muita gente vai querer pegar esse dinheirinho, né? Eu acredito que muita gente vai sacar esse FGTS extraordinário. O governo até anunciou que tem aproximadamente 30 bilhões disponíveis para cerca de 42 milhões de trabalhadores. Então, é um dinheiro muito bom, né, que vai ser injetado na economia e com certeza vai reduzir também o endividamento de muitas famílias. Vai ajudar muita gente, com certeza. Obrigada, viu, Bruna, pelas explicações. Lembrando, Loares, que todas as informações estão ali no site da Caixa. A mesma pesquisa na internet a pessoa consegue ver e esse depósito é feito de acordo ali com a data de aniversário, com a data de nascimento dessa pessoa. É só olhar direitinho quando é que vai cair, mas agora em maio muita gente recebe. Eu vou receber o meu dia 25 de maio, viu, Loares? Pois é, quem tiver, né, conta para pagar, já tiver um propósito, é bacana sacar, né, e já fazer logo o pagamento, principalmente dívidas que têm juros mais altos. Agora, se você não está precisando de dinheiro, né, pega e aplica, faz uma aplicação em outro tipo de investimento que talvez tenha um juro maior. Agora, pegar só para torrar, né, Natália, aí talvez não dá, né? Bom, tem um propósito. Ó, vou pegar o dinheiro e vou comprar tal coisa, vou pagar tal coisa, e só pegar, botar no bolso e ir para a balada, isso aí vai fazer falta lá na frente. Obrigado, viu, Natália? Obrigado também, advogada, trazendo esses esclarecimentos aí para você.